Bom dia, bom dia a todos. Vejam mais uma vez a vergonha que é essas pichações aqui em Santa Maria. O pessoal mal sequer construiu, pintou e os pichadores já vieram fazer arte. Peço a vocês que vocês não têm vergonha na cara, porque vocês não vão pichar o nariz de vocês. Pichem a casa de vocês. Olha isso aqui que vergonha, tá? Gente porca. Isso aqui é uma cidade atrasada, chamada Santa Maria, Rio Grande do Sul. Olha isso aqui, gente. Dá vontade de vomitar, tá? Olha isso aqui, os mal acabado. Por isso que esse país é considerado terceiro mundo. Olha o que faz. Olha só. Tá? É triste isso. Mas eu questiono vocês pichadores, né? Ou que dizem que fazem arte. Não vão fazer essa arte na casa de vocês, no nariz de vocês. Façam no corpo de vocês. Mas não façam nos prédios que não são de vocês. Se você é dono, tudo bem. Mas ligaram que isso aí não é dono nenhum. Não, não. Tá? É triste isso. Como isso é triste. Tá? Pichador? Vá pintar. Cria vergonha na cara. E se você defende os pichadores, e você é estilo Maria do Rosário, leva pra tua casa eles. Leva pra tua casa. Pichador tem que pagar serviço comunitário. E não é de passar a mão em cima, tá? E por que eu digo isso? Porque o trabalho nobrece o homem, gente. Não tem que só prender. Tem que colocar a trabalhar. Tá bom? Tá bom?